Sou o Coelhinho da Páscoa! Não vai ter Natal esse ano! A gente vai fazer uma coisa muito legal! A gente vai montar uma árvore de Natal! Gente, a gente comprou uma árvore de Natal porque esse é o primeiro Natal que a gente vai passar aqui em casa! E a gente vai montar essa árvore muito bonita! É uma árvore muito grande! Tem mais de dois metros! E o papai já está abrindo! Vamos montar a árvore, pessoal! Como será que ela é? Ela já vem com luzinhas, né? E a gente vai pegar uma caixa que a gente tem um monte de coisa de Natal! Olha como ela vem com três! São três partes, gente! Aqui é uma parte... São três partes! Que legal! Um, dois, três! O que ele falou pra você? Você aguenta? Você ganhou um buquê de árvores de Natal, Luísa! Bem! Você quer montar árvore? Gente, agora a gente vai passar! E as folhas de papai já está! E aí, se a gente botar cada um em cima do outro, e outro, e outro! Vai ser uma árvore tão grande! Você viu que você pode tirar essa parte de cima e depois você podia botar no seu quarto? É muito legal! Parte dois, pessoal! Vamos abrir essa árvore! Ela é muito alta, Luísa! Ela é muito maior que você! Fica aqui do lado pra gente ver! É muito mais alta! Muito mais alta que você! Uh! Ela é muito alta! Ela tem dois metros e setenta, pessoal! Olha o tamanho dessa árvore! Pessoal, a árvore está presa! Ela não está cabendo! Ela é muito grande! Ô, gente! A gente podia tirar um pedaço da árvore e trocar e tirar a parte dois e botar a parte três aqui! Gente, não vai ser onde está na chamina é mais! Aqui vai caber a árvore, porque a árvore é muito alta, gente! Aí, ó! Tem que caber aqui! Então, essa brinquedoteca é muito mais alta! Então, vai caber a árvore! Você também quer montar a árvore, Luísa? Viva! Papai Noel está chegando! Papai Noel entra por aqui! Não tem problema! Se você não tem na chaminé! Se você não tem, se o Papai Noel só entra da janela ou da porta! O Papai Noel vai trazer seu presente só pra mim, que só eu montei árvore! Olha como está ficando linda, gente! O que vocês acharam? Olha como é grande essa árvore! Quem será que vai conseguir colocar aquela estrela lá em cima? Eu! Então, a gente precisa de quê? Deixa eu ver... Ah, não sei! A gente vai precisar de uma escada pra subir até aqui! Uma bem grande! Bem grande! Lembra que no escritório de Papai tem uma escada? Ele tem uma escada bem grande! Depois eu vou subir na escada! Eu acho que bem gostou da árvore! Você gostou, Ben? Tem luzinhas, né, filho? Você gostou? Quer? Por que meu irmão abriu essas bolas? Ben, você já abriu as bolas de Natal, Ben? Vamos colocar na árvore? Eu vou te dar um pouco de brilho pra você! Feliz Natal, pessoal! Você tá vestido de quê? Você tocou essa toca? Tô vestido de homem lindo! Funcionou? Não, funcionou não! Espera aí, agora eu faço a mágica, vai ficar mais linda! Funcionou? Não! Vamos colocar as bolas? Vamos lá! Lulu vai botar a primeira bolinha da árvore! É uma bola verde! O português é verde e o inglês é green! Gente, vou botar essa árvorezinha linda! Ainda tava que eu tô fazendo pra você não me enxergar! Vem, vem, vem botar! Cadê o Papai Noel, bebê? Ah! Olha que coisa cheia! Uma reina tão bonita! Em inglês é reindeer! Em português é reina! É dourada, é muito bonita! Dourada, em inglês é golden! Para botar na árvore primeira, a gente tem que tirar essa parte! Bora botar junto comigo! Eu vou botar bem aqui! Esse! Que lindo, Lulu! Uau! Eu amei! E o outro, onde você vai botar? Pra acabar com o Natal! Sou o coelhinho da Páscoa! Não vai ter Natal esse ano! Vai ter Natal sim, você não vai pegar isso! Eu vou te botar na caixa! Não! Não! Sim! Vamos beijar o Papai! Vamos beijar! Espera, Lulu! Tá preso o coelhinho! Coelhinho não vai mais atrapalhar o nosso Natal, né, Lulu? Sim! Essa manhã não é pra botar no pé! Essa é pra botar presente! Essa é só pra botar brinquedo! E alguém destruindo o Natal! Socorro! Alguém está destruindo o Natal da gente! Jogando todas as bolas fora! Gente, aqui é candy, candy! Gente, isso a gente vai usar um pouco pra dar pra todo mundo! Isso é feito de quê? De doce! Isso aqui é bala, gente! É de menta! E é bala de menta! Vamos abrir? Gente, de verdade, pode comer de verdade! Eu não gosto de balinhas, coisas assim, então eu gosto de ser pra minha avó, meu pai... Só as pessoas que gostam! Tem um destruidor de árvores por aqui, pessoal! O que é que a gente pode fazer? Por agora, botar! Primeiro eu vou botar um pé aqui em cima, porque bem não pode comer doce! Vou botar esse aqui! Não, não! Muito baixo! O roubador vai pegar aqui, é bem meu irmão! Gente, de brinquedas chegam, papai noel! Oi, papai noel! Oh, alguém me enganou! Isso não é papai noel! Esse é um brinquedinho, uma coisinha, placa! Quem me enganou? Tchau, pessoal! Espero que gostaram desse vídeo e beijar a família! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!